Vou começar a fazer um vídeo, que é pouco vídeo, saindo no Senhor de Pado, aqui no centro de Lavras, vou pegar o Dão Puro no bairro Jardim São Paulo. Vem chuva aí, galera. Aqui, a minha direita, que ainda vai descer, vai sair na JK, pegando no sentido Jardim São Paulo. Tem que ser um pequeno vídeo hoje, que a gente tá vendo uma chuva forte aí pra lá. Aqui é a JK, tá? Tô passando novamente nela, aqui pra nós entrar no Jardim São Paulo. Jardim São Paulo, fica de Unilabras, Jardim São Paulo, Escola Unilabras. Aí, agora, à esquerda, que ainda vai entrar no Jardim São Paulo. Aqui, já tá no Jardim São Paulo. Na direita, a minha aqui, Piaz Rizvinela. Aqui, já tá no Jardim São Paulo. Aqui, já tá no Jardim São Paulo. Aqui, já tá no Jardim São Paulo. A gente está em sentido ao nilávice. E aí 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 Aqui é a Unilabras, tá, gente, ó As colas Unilabras Aí, ó A direita aqui, ó A direita, a esquerda aqui, nós já vamos Vigando, Celte É, Celte Eu vou virar a direita aqui, é só dar uma volta No, 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 no bairro A de São Paulo aqui Mas era tudo bloqueado, né Tá cheio E aí É, amor, tot Vamos lá. Vamos pegar de novo a esquerda aqui, ó, a rua da Unilavras, pra nós sairmos no condomínio, na rua de cima que é o condomínio. Uma pracinha nova que arrumou aí, ó, ficou boa demais, tá vendo? Eita, aqui nós estamos indo embora já, tá? E aqui é a Avenida Pelimetral, um pedaço dela, né? Um pedaço da Avenida Pelimetral. Aqui é a minha esquerda que é o condomínio. A Avenida Pelimetral. A Folha da Avenida Pelimetral. A Prideinha. Tchau, tchau. Tchau. Centro Jardim São Paulo, tá? Falou, gente. Compartilha o vídeo aí. Vamos pôr lágrimas aí pra Brasil inteiro aí. Valeu, tchau.